E aí o que fazem os bolsonaristas, não todos, hein? Mas os picaretas, os lacradores. Olha, o sangue sobe quando a gente vê o que eles colocam nas redes. Não tem que tratar como notícia normal. São uns picaretas, são uns vagabundos. Criminosos, né? Criminosos. Eu queria colocar aqui, por exemplo, a postagem desse deputado lá de Minas Gerais. A melhor coisa que esse governo pode fazer pelo povo do Rio Grande do Sul é sair do caminho e deixar o povo se ajudar. Gayer, cala a boca! Você quer que o pessoal morra afogado no Rio Grande do Sul? Fica quieto, se recolha a sua insignificância. É picareta. Deputado que não tem mais o que fazer além de ficar lacrando, fica quieto. Fica quieto, está atrapalhando. Tem que tratar essa gente sem nenhuma cerimônia. Não tem que ficar tratando como gente normal. Eles são perversos, anormais. Em alguns casos, mesmo criminosos. Aqui eu não digo que seja crime. Aqui é perversão. Manipulação. Canalice. Esse é o Gustavo Gayer. E não é o único. Infelizmente. Então, tem deputado, tem o prefeito de Farroupilha, Farroupilha, imitador de Elvis Presley. O ministro Paulo Pimenta ligou para ele, porque ele fez um vídeo cobrando o governo Lula e tal. Tudo bem o prefeito cobrar, tem que cobrar. E aí o governo fica sabendo do que ele precisa, qual é a prioridade em Farroupilha. O Pimenta liga para ele, para saber qual é a prioridade. Ele resolve lacrar e gravar, para depois usar o vídeo. Só que do outro lado, o Paulo Pimenta também gravou. E aí ficou clara a manipulação. O Pimenta fala, mas o que o senhor está pleiteando? Nós vamos mandar R$ 300 mil emergencialmente para a sua cidade. Mas R$ 300 mil não dá para nada. O Pimenta, calma, não dá para nada. É emergência para 48 horas. Apresente um plano de trabalho. Eu não estou vendo nenhum plano aqui de Farroupilha. E ele ficou lacrando sem parar. É outro, picareta também. Prefeito de Farroupilha, como imitador de Elvis Presley, é um bom prefeito. Na hora da tragédia, não resolve lacração, resolve trabalhar, articular. Mas esse aqui é mais um exemplo. Então, tem deputado, prefeito. Aí, gente, tem o tal do Colt, o tal do Pablo Marçal. Esse, além de tudo, foi ofensivo, desrespeitoso, além de ajudar a espalhar mentira. Vamos passar um trecho do que ele falou? Vou só dar um contexto aqui, Gabi. Havia esse debate sobre a história lá dos caminhões que foram parados na estrada. E a Natuza Neri, jornalista da Globo News, disse, olha, isso aqui é uma manipulação perigosa, que tem nome nesse caso. Ela não xingou o Pablo Marçal. Isso aqui tem nome, tem um CPF. É o Pablo Marçal que fez isso. Ela apenas deu nome aos bois. Deu nome. A maneira que ele reage, além do machismo, vamos ver o que ele fala. Depois a gente comenta. Vamos lá. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem, querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90, vocês dominavam as televisões que o povo só olhava para vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e eu quero ver essa boquinha sua pedindo. Eu estou pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário para ver se existe ainda a justiça nesse país. Você vai falar assim desse jeito com a sua turma, Pablo Marçal. Menininha, boquinha. Boquinha suja tem você. Boquinha suja tem você. Você é sujo inteiro. Que história é essa? Ah, eu quero ver essa boquinha. Está falando com quem? Sabe, é uma cafajestagem no meio da tragédia. Chega. A gente tem que reagir com mais indignação. Não é ficar falando, olha, tem fake news. Isso não é fake news. Isso aqui já é uma manipulação, uma ofensa, um negócio fora de qualquer normalidade. Esse pessoal aqui tem que ser enquadrado. Chega. A gente tem que se indignar um pouco mais com essa gente. Eles estão arrastando. As pessoas já estão na lama. Já estão no meio da água. Então, olha, é uma situação de desrespeito completo. Desculpa, Gabi. Não, eu estava reforçando justamente isso, Rodrigo, que você estava falando, porque é impressionante como você infantiliza e como você usa o menininha. Menininha. Isso me incomodou muito. É uma misoginia você colocar uma mulher, uma jornalista como a Natuza Nery, que é uma grande jornalista, inclusive, é uma profissional que, inclusive, estava expondo a verdade. O Pablo Marçal, ele está sendo alvo da Polícia Federal por espalhar fake news durante uma calamidade pública. E é isso que a Natuza Nery está fazendo. Ela está trazendo a verdade sobre essa situação, apontando um crime que está sendo cometido por influencers, por coaches e políticos como esse cidadão, que eu não quero nem citar o nome. Essa história de menininha, de boquinha, sabe? Esse tem uma ficha corrida, viu? Que esse aí tem picaretagem com... Não é nem picaretagem, é crime mesmo, com sistema financeiro, levando pessoas para correr risco numa montanha aqui em São Paulo. Esse tem uma ficha corrida sem tamanho, uma capivara que não cabe mais nem uma delegacia de polícia de São Paulo. E é esse tipo de gente que está atrapalhando o socorro no Rio Grande do Sul. Agora, tinha que reagir com ação judicial, bastante ação judicial contra essa gente. Não pode deixar barato, tem que ir para cima. Aí apareceu um outro, um tal de Nego Di, nunca tinha ouvido falar. Infelizmente. Fiquei sabendo que era do Big Brother Brasil, foi do BBB21, é humorista. Olha o que ele escreveu. Humorista com muitas aspas. Olha o que ele escreveu sobre a Janja. Se isso for humor, pelo amor de Deus. E de novo a misoginia, por que a Janja incomoda tanto? Por que ele não escreveu assim em relação ao Lula? Ou em relação ao ministro? Ou em relação ao governador do Rio Grande do Sul, ao prefeito de Porto Alegre? Ele mora no Rio Grande do Sul, mas o grande incômodo dele é com a Janja. Olha o que ele escreve, eu não vou ler, mas olha o que ele escreve. Depois apagou. Apagou a postagem. Não sei se estava sob efeito de alguma substância que deixou ele nervoso. E saiu postando tudo. Olha, é o estilo de gente que trabalha, tem que fazer antidoping com esse nego dia, hein? Tem que fazer antidoping. Porque é um sujeito completamente fora do esquadro. Para completar, para completar, aí não tem diretamente a ver com a tragédia no Rio Grande do Sul. Aqui ele está incomodado com a Janja, porque a Janja está atuando na tragédia. Esse tal de Jorge Seife, o senador de Santa Catarina, porque eles falaram, como é que a Globo transmite o show da Madonna no meio de uma tragédia dessa? Bom, isso foi no Rio de Janeiro, né? O show não foi no Rio Grande do Sul. Aí saíram lá dizendo que o show da Madonna, satanismo, pornografia, atacaram de todo jeito. Esse Jorge Seife, que é o considerado filho 06 do Bolsonaro, foi no show. Foi ao show, usando o português correto. Foi ao show. Assim como o Fábio Van Garten, assessor de imprensa do Bolsonaro. Então eles defendem a família, a tradição, a igreja, os princípios cristãos, da boca para fora. Não sei se ele aprendeu alguma coisa vendo o show, espero que sim. Mas foi tão atacado pelos próprios bolsonaristas, que depois pediu desculpa por ter assistido o show. Ficou tão abalado, eu não sei se foi com essa confusão envolvendo o show da Madonna, ou porque encontraram drogas dentro de um caminhão ligado à empresa da família dele, pela segunda vez. Não sei qual dos dois episódios abalou mais o tal do Seife. Olha o vídeo que ele grava para os apoiadores. Ele estava também, tem que fazer antidoping no Jorge Seife. Vamos ver. Eu votei a favor das drogas. Eu votei a favor do aborto. Eu traí a... Eu traí a direita. Eu traí as bandeiras as quais eu fui eleito. Não fui. Várias vigações entrando aqui, pessoal. Muita gente está pedindo para ele desligar a live, que ele estava se expondo. Eu nem gosto de tripudiar, viu, Gabi? O sonarista, né, dizendo, meu, desliga essa live. Desliga isso aí. Eu não gosto de tripudiar, porque pode ser que ele tenha algum problema mesmo com álcool, com droga, ou tomando algum remédio. Estou com remédio, né? Com remédio, pode ser. Mas eu só trago porque eles, sim, eles são os donos da moral e dos bons costumes. E não cuidam dentro de casa. Então, essa é a turma dos lacradores. Chega dessa gente. Pelo amor de Deus, nós temos que enfrentar isso, né? Estamos enfrentando aqui, a gente tenta fazer isso. Só para dizer, né, que o segundo caso é envolvendo o Jorge Seife, o Rodrigo, é de um motoboy, né, saindo. Esse segundo episódio de drogas do Seife foi de um motoboy saindo do galpão da empresa, né, lá em Itajaí. É, em Itajaí. Santa Catarina, né? Bom, a gente olha e fala assim, isso aqui é uma loucura. Mas não é loucura, tem método nisso tudo. Qual é o método? Apostar no caos. Aí eu não estou nem falando mais do Jorge Seife. Mas essa história do Pablo Marçal, das fake news, do Geyer dizendo, ah, o governo tem que sair de cena, deixa que a população se cuida. Sabe? O método é o seguinte, apostar no caos, apostar na ideia de que, ah, Bolsonaro não fez nada. As pessoas lembram. Na pandemia atrapalhou e quando teve chuva na Bahia andou de jet ski. Bolsonaro não fez nada. Então, vamos empatar o jogo? Vamos fazer de conta que ninguém faz nada? Vamos criar um grande caos? Ah, governo não faz nada, todo mundo só atrapalha. Porque daí empata no caos. O único campo em que eles podem ganhar é no caos e na anarquia liberal. Do tipo, todo mundo armado, todo mundo se virando sozinho, o governo sai daqui, o que não vai dar certo, a gente sabe. Mas eles fazem esse discurso, que aliás é o único discurso possível para esse bando, para esse bando que atormenta os brasileiros. O governo Lula está pedindo investigação sobre fake news e também sobre fake news espalhadas por médicos. Olha que ponto que nós chegamos. Tem manchete sobre isso aqui. O governo Lula pedindo que a Polícia Federal investigue fake news espalhadas por médicos. médicos no Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta enviou, o ministro, nessa quinta-feira, ontem, novos nomes para serem investigados. O conteúdo envolvia acusações contra a Anvisa. Então, eles já acusaram vários órgãos, a NTT, a Anvisa, hoje o Ibama. Cada dia vão sacando um órgão do governo. É para tentar criar a imagem, assim, o governo nada funciona, é um grande caos. Eles querem o caos, Chico. O Bolsonaro falava disso, eu quero destruir. A aposta é toda nessa. No festival de fake news, assim, o que está, o maior volume é aferido, inclusive pelo núcleo da USP, que estuda fake news. O principal volume é o Estado não agiu, o governo não agiu. É o primeiro item. O segundo é civil salva civil. Que salva civil, que não tem governo na parada. E o terceiro é em cima do desabastecimento. Eles estão apostando nesse pânico do desabastecimento. Principalmente do arroz, né? E no Rio Grande do Sul, da água mesmo. Então, a linha é essa. Agora, Rodrigo, eu fico pensando, a democracia corre muito risco com esses caras. Corre, continua correndo. Fica muito frágil na mão desses caras. Então, tem que ser caso de cadeia, nem que seja exemplar. Sim. Tem que seja para passar até a chuva baixar. Eu daria uma cana até baixar a água. No mínimo. Sim, eles estão... Seria boa medida. É uma situação de emergência, gente. As pessoas estão lá sem casa. Milhares de pessoas e esses sujeitos fazendo essa bagunça. Além de não ajudar, ainda atrapalham. Uma gente, sim, da pior qualidade.